Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Vamos tocar, seguir o pé do говорino Espero acionista Sou um cidadão só que eu senti de origem Eu não passei do meu sapete Eu não sei o que é que eu não passei Eu não passei do meu apetite Fala do gol Amor, vou te libertar, tu faz assim Não é o chão, é o mortal Eu não tô tomando o mortal Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Eu não sei o que é que eu tenho Abertura Abertura